Falando em economia, o ministro Paulo Guedes disse que a retomada do crescimento do Brasil pós pandemia passa pela responsabilidade fiscal. Nós temos que claramente sinalizar para todo mundo, para os investidores, para os investidores locais, para a classe política, para os agentes econômicos, para todo mundo, que o Brasil tem rumo, tem programa. Nós vamos seguir com o nosso programa econômico de transformação do Estado brasileiro, porque nós temos o compromisso da responsabilidade fiscal.